O que a sua mãe fez agora? Nada. Ah, agora você me deixou preocupada. Tá, você já ouviu falar da Clesco. Eles vieram aqui atrás de depósitos de petróleo. Claro. Vão mandar um navio de perfuração pra perto do monte submarino Thompson. Onde você ouviu isso? Um repórter veio falar comigo. Isso vai destruir o nosso litoral. Você sabia disso, né? Não vamos exagerar, Ben. Pra começar, essas coisas demoram. Não vai acontecer da noite pro dia. Se estivessem só mapeando, pode até ser, mas eles não estão. Eles acharam petróleo, pai. Entendeu isso? Eles não vão embora. O que você quer que eu faça? Forme uma associação com os donos de comércio daqui. Faça pressão em cima deles. Você sabe que não podemos deter o progresso. Isso não é progresso nenhum. Você tem um coração bom. Queria que fôssemos igual a você. Vou ligar pra umas pessoas e ver o que dá. Valeu, pai. Elas entendem de arte? Ah, elas entendem de muita coisa. Civilizadas de um jeito próprio. Eu preciso te falar uma coisa, Ellen. Quando a gente se conheceu, você me perguntou se eu tinha parente vivo. Eu falei que não. Essa é a minha irmã, Beth. Ela é como a gente. Eu sempre achei que era a única, mas... Mas é claro que tem mais. A Beth não é como a gente. Como não? Ela tem uma vida perfeita. Marido, filhos, uma casa boa. Eu não me encaixei nisso e... É lógico que... A gente teve umas brigas e... Ela falou que eu era uma ameaça a ela, sabe? E aí ela me mandou pra um hospital psiquiátrico. Depois disso, ela não quis mais me ver e... É como se eu não existisse. Eu sinto muito. Quem sabe, se contasse a verdade, ela iria entender. Talvez a sua irmã esteja sofrendo muito por dentro. Igualzinho a você. Uma câmera? É. Eu quero ver o que vamos enfrentar. O barco de petróleo? Não. Estão disparando um canhão sônico na água pra mapear. Ah, é? Então... O que que eu faço? Você me leva pra perto. E me espera lá. E se me verem? Temporada de salmão. Só um barco de pesca saindo pra pegar peixe à noite. Ok. Pescador burro. O papel que eu nasci pra fazer. Vamos nessa. Mãe, espera. Você tem a chave do quarto? Não. A gente tem que pensar bem nisso. Certo, eu preciso pegar aquela aliança. Mãe, você não vai invadir um quarto de hotel. Tá, então... O que a gente faz? Eu vou pensar num jeito. Que quarto era? Ah... Dois-zero-dois. Mas eu não quero que limpe a minha sujeira. Eu não vou limpar sua sujeira. Eu vou te ajudar. É diferente. Eu acho a sua aliança e você esquece isso. E a gente... Segue em frente. Tá bom, sim.